Música Estamos na área da exposição dedicada às concepções científicas sobre a luz. Temos aqui um conjunto de instrumentos que são maioritariamente das coleções do Museu de Ciência e que foram utilizados para demonstrar as propriedades físicas da luz. Falamos na reflexão, refração, difração e interferência. E na fase final, depois escolhemos alguns módulos que ilustram, no início do século XX, com as teorias propostas por Einstein e Planck, a dualidade onda-partícula como modelo que explica a luz. Temos um módulo que foi criado nas oficinas de eletrónica do Departamento de Física da Validade de Ciências. Nessa área que ilustra as tecnologias que utilizam a luz, temos lasers também, temos uma montagem que os alunos utilizavam para a determinação da constante de Planck, usando o efeito fotoelétrico, e painéis solares, um deles muito interessante, que é uma célula que esteve nos painéis solares do Telescópio Orbital Abo. Este prisma, junto do qual eu me encontro, está parcialmente cheio com água, e ele foi escolhido e foi colocado nesta zona para elucidar, para chamar a atenção, para encarar a luz como um fenómeno físico, em oposição, isso aconteceu há cerca de 400 anos, a construção sistemática de modelos sobre a luz, por oposição àquilo que se fazia anteriormente, que era não dissociar nunca a luz da visão. Portanto, a luz era sempre explicada em termos da visão, e particularmente a visão humana. E há 400 anos atrás, com as teorias de Newton, Huygens, Young, etc., temos a proposta da luz como um fenómeno físico, com determinadas propriedades, e o prisma como sendo aquele objeto que Newton utilizou para fazer a dispersão da luz nas diferentes cores, e depois a sua recombinação também. Portanto, ele representa o início dessa era. Podemos fazer o que? Espreitar através dele para os diversos objetos que se encontram aqui na vizinhança do prisma, alinhadamente desta vitrina. ... A. A. ... ... ... Legenda por Sônia Ruberti